E aí, bom, o que é isso? E o que a educação física tem a ver com isso? Por que a gente está aqui num seminário de educação física falando de emoção e de educação física? De educação, essa emoção e essa educação. A aprendizagem vai ocorrer, a aprendizagem vai acontecer nessa integração do corpo, mente, com o movimento, com a emoção, tudo isso vai ter envolvido. E no esporte, isso fica mais sensível. Quando a gente está falando do esporte, da prática esportiva, se movimentar, traz um outro elemento. É do próprio prazer do movimento. Então, a Sheila até falou, a gente faz aquilo que a gente gosta, existe um prazer no movimento de estar trabalhando com a psicologia do sorte. E esse prazer vai interferir na forma como eu lido, com as dificuldades. Se o prazer é muito maior do que a dificuldade, cria-se uma resiliência para aguentar essa dificuldade. E aí a gente pode falar muito de resiliência, porque estamos vivendo um momento atípico, então estamos resilientes num trabalho online que tira muito do prazer do contato, e que nos proporciona outras situações. Então, a educação física tem como principal objetivo o movimento humano nas suas diferentes manifestações. Porém, nenhum movimento ocorre sozinho. Toda ação tem uma intenção. Então, a gente tem uma intenção de estar aqui, a gente tem uma intenção de aprender uma modalidade, a gente tem uma intenção, a criança chega para praticar uma atividade, ela chega na escolinha com um objetivo. Algumas são de brincar, outras é de mostrar o seu talento, porque o pai falou que é o melhor jogador, outras é apenas de ter outros colegas para socializar. E algumas apenas pelo prazer do esporte. Então, tem um porquê. Tem uma intenção. E a gente não pode ignorar as múltiplas dimensões desse ato motor. Então, a gente fala que o fulano é muito exibicionista, o outro é muito isso, o outro é muito acanhado, mas tem um porquê ali, tem uma intenção atrás desse movimento. Então, a emoção e o movimento apresentam uma relação recíproca, de reciprocidade. Ela vai se dar. Quanto melhor for o domínio do movimento, mais vontade a criança vai ter de fazer, porque ela vai estar fazendo ele com mais segurança. Então, ela vai ter toda, vai permitir todo um, vai proporcionar, né? A criança que aprende, aí a hora que a Sheila ainda traz, quando a iniciação esportiva é bem feita, a criança consegue se desenvolver, o seu movimento sai com maior facilidade e ele sai mais natural. E o prazer é consequência. Antioquinha Antioquinha Obrigado.